Olá meus amigos um grande abraço a todos moçada no vídeo de hoje então nós vamos iniciar aqui a montagem do nosso drone tá certo na verdade para poder começar a montagem a gente precisa das peças né então vou mostrar aqui aonde e como vocês podem comprar aqui as peças né frame hélice a a controladora bateria receptor etc etc tá bom então nós vamos mostrar aqui lá no computador para vocês como é que vocês podem fazer aí para poder adquirir essas peças tá bom vou lembrar que mais uma vez tá é vocês o que vocês podem fazer aí para não ficar muito pesado no orçamento caso vocês acham pesado tá vocês podem muito bem por exemplo como eu faço um mês eu compro aqui a controladora né no outro aí compro o frame né ou seja um peso um produto um pouco mais caro e o mais barato passa um tempinho compro a bateria e compro sei lá sei lá hélice né e assim por diante essa é uma forma que você pode aí diluir o valor aí das peças né embora que não estão caras tá vocês vão ver que não são caras porque afinal de contas pessoal é eu volto a frisar tá o ideal é que você algumas coisas aqui principalmente motor ESC controladora não economizar tá o ideal que você compre um produto muito bom afinal de contas é um equipamento pesado é um equipamento que você exige aí de a esteja funcionando tudo direitinho certo mas mas tá bem tranquilo é bem legal se fazer assim tá compra então um uma coisa mais cara e uma mais baratinha e aí como vocês vão ver já tem tudo tá bom algumas outras coisas por exemplo com ferramenta essas ferramentas aqui para para prender aqui os parafusos as coisinhas assim eu nem vou mostrar porque realmente não carece tá você pode comprar aí na sua perto da sua casa mesmo sem problema nenhum tá certo então e uma última coisa que eu peço para vocês por favor tá por favor mesmo que vocês ajudem aqui o canal a gente quer mostrar muito mais montagem de drones maiores ainda menores micro races e racers também tá você pode montar o seu próprio rei será na sua casa mas para isso a gente precisa aí é que as lojas enviem para gente as peças né porque se não para uma pessoa só fica realmente muito caro fazer tantos produtos ao mesmo tempo né tantas montagens então vou pedir um favor para vocês especialmente na banggood na gearbest né vocês quando vocês forem fazer qualquer compra tá de peças ou até mesmo outras coisas que não sejam peças por exemplo na banggood vende roupa na gearbest também qualquer coisa que você quiser comprar entra pelos links que nós estamos deixando aqui embaixo tá vocês clique no link vai abrir o link tá bom aí lá vocês vão do campo de busca vocês podem escrever lá sei lá farol de carro então led para carro lá fazendo dessa forma e comprando através aí desse link aí dando esse start pelo link aí você vai estar ajudando muito aqui a coluna drone tá pessoal tô precisando bastante da ajuda de vocês tá bom nesse aspecto para que a gente possa aumentar aí o nosso ranqueamento junto a banggood e gearbest mandarem coisas um pouco mais caras ou então mais complexos que para gente fazer tá afinal de contas pessoal a gente não ganha dinheiro montando essas coisas não a gente o nosso nosso intuito é realmente mostrar e difundir essa esse hobby e também né essa profissão que é o mundo dos drones certinho então beleza então pessoal tá aqui tá aqui os links aqui embaixo todas as peças estão aqui embaixo para poder vocês aí fazer também incentivar mais uma vez eu falo para vocês entrem nessa nessa brincadeira aqui que é muito legal vale muito a pena então se ligar no vídeo para comprar as peças do do para gente fazer a nossa montagem moçada nós vamos usar três sites basicamente um é o banggood como vocês já estão vendo aqui o outro vai ser a gearbest e o terceiro é aqui a aliexpress tá então eu vou mais uma vez eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links de todas essas peças que eu tô mostrando aqui para vocês tá bom é detalhe basta você clicar nessa 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 desse link que eu vou deixar você vai ser redirecionado para a página já para você fazer a compra do jeito que eu tô mostrando aqui para você que eu vou mostrar aqui para vocês para você que já já conhece o canal nós temos aqui um vídeo que fala justamente sobre como comprar produtos no caso era drones né como comprar na china então mostra como você faz o seu faz o seu o seu registro aqui no site né são três site muito confiáveis tá uso bastante sites muito mesmo então eu mostro lá no canal aqui no canal mostro como você pode comprar drones mas serve da mesma forma para peças certo então vou mostrar para vocês agora como vocês podem comprar aí a quais são as peças elementares para poder a gente montar esse drone tá da forma mais básica possível apenas para gente dar o start aí no começar efetivamente a essa 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 maravilha que é fazer montagens e tentar fazer coisas diferentes e tudo mais tá bom beleza bom então a antes mas nada pessoal aqui são paulo tá fazendo muitos dias sem chuva tá então eu fiquei um pouquinho resfriado porque gripado então é a desculpa voz aí também a zoada tá bom vocês me desculpa aí a meu nariz bom moçada então vamos lá começando então a primeira coisa que a gente vai adquirir é a base é o frame tá é o que dá formato ao drone nós vamos utilizar um frame que ele é genérico tá ele é uma cópia do F450 da DJI fabricante é diatone tá ou diatone beleza de 450 milímetros eu gosto muito desse frame já já usei esse frame é e outras coisas também e achei bacana tá as furações opções são são bacanas tá e nesse caso aqui ele é o original da DJI então as cores usadas pela DJI que é branco e vermelhinho e esse aqui você precisa comprar apenas um tá então você basta que você clicar botar aqui em cima tá em CN tá e a tem um aqui né tá selecionado um e adicionar o carrinho os motores moçada esses motores aqui eles podem não ser o mais embora que esse preço já está muito baixo mas ele pode não ser os motores mais baratos né na Aliexpress nós sabemos que tem motores aí aqui comprando os quatro daí noventa noventa e cinco reais mas ó esse aqui é motor controladora e motor controladora ESC moçada não a gente não vacila tá gente compra procura comprar uma coisa boa uma coisa de confiança tá bom nesse caso aqui nós estamos aqui com quatro motores racer stack tá tá isso aqui aqui são são quatro o valor que tá aqui é o valor de quatro peças tá bom 2212 de 980 KV tá bom ele aguenta de 2 a 4S embora não vamos usar uma bateria 3S tudo tá tranquilo tá bom bom e a furação dele dá certinho lá no dartone tá bonitinho porque é padrão beleza também tem esse detalhe tá não é qualquer a a furação você tem que reparar se a furação dele ela é compatível com a sua com seu projeto aí com seu freio nesse caso aqui moçada esse motor que eu achei muito bom além da 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 boa qualidade de construção a bobina ela é muito bem feita tá já usei esse motor outras vezes e recomendo beleza é motor é sempre legal você tem mais uma unidade tá se você puder comprar dois kits ótimo perfeito mas nesse caso aqui um kit só é o suficiente tá então um kit com quatro e acionar o carrinho ESCs os ESCs moçada é eu preciso é para aqueles que estão começando os drones e tudo mais os ESCs é esse tipo de motor aqui são motores trifásicos é então eles precisam de uma controladora de uma controladora de velocidade isso aí nada mais é que uma controladora de velocidade então aqui vem o o cabo que alimenta o motor tá e esses cabos aqui vão por motores tá então cabo de alimentação e aqui o cabo que vem da controladora controladora através desse cabo aqui é que o seu o seu ESC vai receber a informação da controladora o que que é para fazer né e manda lá para o motor que vai estar instalado aqui beleza aqui em cima esse motor esse ESC aqui ele é muito bom tá ele não é ESC tem o ESC mais barato claro mas esse é muito bom já usei várias vezes tem inclusive aqui em casa é sobrando é que eu sempre compro pelo menos mais mais um sempre quando vou comprar fazer montagens e o que que ele é legal ele é opto como vocês podem ver aqui ó opto isso porque porque esse equipamento ele é eletrônico né e ele gera ele pode gerar interferências ou da controladora ou na sua bússola né no seu compas e tudo mais ele é protegido disso tá bom então ele é ele tem algum tratamento melhor melhorado aí tem um esqueminha lá que ele permite com que o ele gere menos interferência para os equipamentos então esse preço aqui ó moçada é o preço de uma unidade você precisa de pelo menos quatro eu recomendo que você compre pelo menos mais um porque se se queimar se acontecer alguma coisa você tem mais um aí de reserva lembrando que ESC é diferentemente motor ESC você não tem aquela preocupação se ele é motor é sentido horário ou sentido anti-horário tá ESC é ESC ponto final você pode ficar tranquilo nesse aspecto diferentemente de motor motor quando você for adquirir motor você tem que ver se o motor ele é contra rotativo ou rotativo no próprio na hora que você for comprar né nesse caso aqui não porque tem tem kit aqui tá mas tá em kit aqui então como tá em kit ele vem assim ó em dois pretos e dois vermelhos ou seja dois motores são rotativo é o sentido horário horário e dois anti-horário caso você for comprar mais um desse motor aqui reserva né então aí você tem que reparar aqui embaixo se tá lá é CW ou CCW tá CW é sentido horário CCW sentido anti-horário tá certo nesse caso não vai eu não falei nada porque ele já vem certinho vem dois anti-horário dois horários beleza no caso de ESC não tem problema tá então é o RC timer ou fabricante RC timer de 30 amperes e opto tá bom então opto como já expliquei para vocês o detalhe aqui ó o firmware pessoal do ESC é o seguinte como ele é ele tem uma espécie vamos dizer assim grossamente dizer assim que ele tem um computadorzinho aqui que fica fazendo uma série de cálculos para saber a rotação que vai que ele vai mandar o motor girar mais ou menos tá bom e o firmware que roda dentro dele é o simonk tá existe outros por exemplo como o famosíssimo BL-RED tá o BL-RED como o pessoal fala tá bom então só para você sentar assim então firmware é o firmware é o que roda dentro do ESC é o Windows que tá rodando dentro do ESC e qual é o Windows que tá rodando lá dentro e qual é isso é o simonk tá bom beleza então quatro unidades pelo menos tá e adicionar o carrinho é uma coisa também que tem que é que é interessante comprar para quem tava montando o drone pela primeira vez são esses bullets aqui tá o que que é isso aqui moçada nada mais é vocês repararam aqui ó o motor ele vem os fiozinhos aqui ó cortado aqui ó tá certo o ESC também ele vem os fiozinhos aqui do ESC cortados aqui pronto para ser soldados tá pronto para ser soldados mas ele não tem um conector é nessa hora que entre esse esse essa pecinha aqui era nada mais é que um conector você solda a o fio aqui dentro o outro fio aqui o fio do da batada do ESC aqui o fio do motor aqui por exemplo e aí fica mais fácil na hora de nós fazemos a checagem da rotação do motor que depois eu vou ensinar para vocês no meu caso aqui eu não sei que desgrama aconteceu que até agora não chegou então no caso tá e os meus acabaram no caso eu vou usar a eu vou soldar direto tá o ESC no motor tá certo vou soldar aqui os fios direto tá vou cortar os fios caso necessário beleza como é baratinho moçada compra bastante tá vem 10 unidades tá então compra bastante mesmo aí para não acontecer igual aconteceu comigo né que eu usei tanto em outros drones que eu montei aqui que acabou acabou acabando tá bom então e pum adicionar o carrinho continuando o grupo moto propulsor nós temos aqui as hélices hélice moçada eu recomendo que vocês comprem muito muito mesmo tá bastante porque na fase de ajuste no primeiro voo vai acontecer aí do drone bater alguma coisa né e quebrar essas hélices são baratinhas né 10 reais o aqui o valor de 10 reais o par tá essas hélices são uma fabricante muito legal a gente fã quem é que voa drone é rei você sabe conhece bem a gente fã e ela do tamanho padrão da DJI ou seja uma 1045 tá de nylon tá bom mas eu recomendo que vocês cumprem pelo menos aí no mínimo no mínimo você tem que ter duas duas de cara ou melhor desculpa dois pares ou seja são quatro hélices duas sentido horário duas anti horário tá como tá aqui é mas eu recomendo que você compre pelo menos aí como é barato moçada compra aí umas 5 ou 5 parezinho desse aqui ou como eu fiz da última vez compra logo 10 pares 100 reais aí você vai ter bastante hélice para você fazer as trimagens do seu drone você não ficar com o drone parado porque está sem hélice tá bom e uma última coisa que eu preciso falar sobre a hélice quando tem umas hélices aqui vocês colocarem aqui tem umas hélices de fibra de carbono moçada não compra esse tipo de hélice tá essas hélices aí são umas facas é só para quem tem muita experiência que vai fazer voos aí sem sem nada tipo no meio do nada que usa esse tipo de hélice tá bom essas fibras de carbono são umas verdadeiras facas continuando então nós temos aqui a controladora de voo extremamente importante nós vamos usar para esse projeto a famosíssima nasa lite tá ela e esse kit aqui é legal porque ela vem completar se ela vem do jeito que tá aqui ó vem a controladora vem o GPS vem a PMU vem cabo para ligar e fazer os ajustes ver os cabos para ligação da controladora no seu receptor por exemplo o e o LED tá esse LED aqui é um LED que você precisa para poder você ver se tá conectado o a quantidade de satélites conectadas e também para você saber acessar a controladora via USB lá para ligar do seu computador tá bom aí vem também essa haste aqui o que que eu achei bacana de comprar esse kit inteiro aqui porque como vem o kit inteiro não vai acontecer como aconteceu comigo a essa haste aqui do da TBS por exemplo demorou cinco meses para chegar só essa haste então o GPS ficou no plate né não é muito legal tá bom nós vamos usar o GPS que é um GPS bom tá moçada vamos GPS original da DJI tá e eu sei que tem um M8 tá mas eu tive um probleminha com ele 8 como vocês já viram no vídeo aqui da TBS então vou usar esse kit mesmo tá bom então o controladora vem o kit completo lembrando que na AliExpress eu comprei desse a última vez que eu comprei aqui ó a controladora para esse drone eu comprei dessa dessa loja aqui tá bom lembrando que a AliExpress é um site onde tem muitas lojas dentro e uma delas é essa holoei aqui tá bom bateria bateria tá sendo um problema gigante tá trazendo bateria da Banggood da Gearbest é da China para cá tá mas eu achei aqui na AliExpress esse vendedor que inclusive eu comprei outras bateria já dele tá não é a primeira vez que eu compro dele e veio certinho tá bom é o Windwood Store bom essa bateria aqui nós vamos dar uma bateria de 4.000 mAh de 3S tá de 3S beleza de 4.000 mAh de 4.000 mAh de 75.000 de descarga beleza deixa eu colocar aqui ó título original em inglês beleza então é a gente vai usar essa bateria aqui beleza tem aí umas outras opções e tudo mais não é a melhor bateria confesso que não é a melhor bateria mas tá tão difícil de trazer bateria avançado aqui vai ter que ser essa daqui mesmo tá como eu já usei em outros eu vou usar que eu usei na TBS mas essa daqui também eu vou usar que eu usei na TBS eu já usei essa TCB aqui tá funcionando até hoje tá só que tá em outro drone tá bom então você vai selecionar aqui 3S de 11.1 volts tá posso usar uma de 4S via motor sim você pode o motor aguenta 4S mas os ESC eles são você tem que ver se o ESC né esse ESC aqui o motor vai ser timer se esse ESC aqui ele aceita motor 4S né você vai ver aqui nas especificações aqui input voltage ó lá de 2 a 4S ou seja eu posso comprar uma bateria de 4S Ah então vai voar vai voar mais meu drone não necessariamente muito pelo contrário às vezes até menos tá porque 4S a bateria vai ser bem maior vai ser mais pesada tá bom vai de 3S mesmo 4000 mAh esse drone não é um drone de corrida tá tranquilo tá bom pra ligar a bateria no frame no frame lá né no a soldagem lá no frame nós vamos usar esse cabo de bateria aqui tá então é uma é um cabo de bateria XT-60 tá lembrando que se você for comprar uma bateria diferente dessa daqui que eu tô mostrando para vocês tá é lembra de comprar com uma XT-60 né não XT-30 tá XT-60 beleza que a bateria ela é fêmea sempre a fêmea e aqui a gente vai comprar uma um plug macho tá bom 10 cm sem problema uma unidade apenas tá bom e para poder prender a bateria do drone nós vamos usar isso aqui ó e nada mais é que são tiras de velcro tá bom para ficar assim ó beleza você pode até colocar uma um velcro aqui embaixo entre a bateria na bateria e no seu frame pode fazer isso e tal mas não deixe de usar uma cinta tá porque a bateria é pesada tá bom é nesse caso aqui você pode escolher aqui por exemplo 5 peças aqui sai a 2,70 cada então eu comprei bastante eu comprei umas 10 por exemplo dessas cintas aqui que eu uso bastante então é baratinho 2,70 uma cinta né então não tem problema nenhum o próximo item então é o rádio é como eu tô com ideia de usar o fly o fr sky nesse drone mas nesse caso aqui para ficar mais em conta e como é o primeiro drone da maioria da galera que tá vendo o vídeo por ser até por ser um aqui por ser um aqui para o drone por ser um até pela característica do drone eu optei por mostrar para vocês essa aqui ainda é uma excelente opção de rádio tá é o fly sky fs i6 tá é um 500 metros de range né, é um rádio que o pessoal fala que, ah, mas ele tem cara de brinquedo, tem gente de brinquedo mas moçada é sim uma ótima opção ainda para rádios que tem aí seus 6 canais tá, para, no caso da da NASA né, é uma quantidade já aceitável aí, pra poder você usar aí os 4 canais sobram mais 2 para os seus modos de voo, por exemplo tá bom, para acionar e desacionar os motores etc, etc, tá bom esse kit aqui é legal, por quê? porque ele vem, além de vir aqui o rádio ele vem também aqui o receptor tá, então ele já vem o receptor junto e o cabinho aqui do cabo bind, que é esse pretinho aqui moçada, caso você for comprar ah, mas eu já tenho o rádio, só que não tem esse receptor aqui, grandinho aqui então você adquira o receptor fsia6b tá, não cumpre o A cumpre a versão B, tá beleza ah, nesse caso aqui tá em restock, né um estoque mas ele sai muito esse rádio aqui então você espera aparecer aqui e voltar aí estoque aí você pode fazer a sua compra sem problema e mais pra frente eu vou trocar então pra esse aqui, ó tá o receptor da FRSKY o V8 VR2, tá e vou usar com o Tarandis QX7 beleza mas por hora moçada pode sem se você não tem rádio é uma opção muito legal e também em relação ao preço tá um pouco limitado é não 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 deixa de ser mas é uma opção muito boa pra fazer o drone voar não é pra montar o drone fazer o drone voar é isso que você vai precisar certo tem uns outros itens que é interessante você ter também né que eu vou deixar a parte lá na lista tá que são coisas que é interessante muito interessante mesmo você ter por exemplo uma aqui a o o balanceador de hélice já mostrei aqui no canal tá é bacana que você comprando ele você vai usar durante muito muito tempo mesmo pra várias aplicações aí de nas suas hélices lembrando que hélice principalmente drone grande assim não se voa com hélice desbalanceada tá bom vou mostrar como é que balanceia a hélice também beleza embora que eu já mostrei aqui no canal tá então dá uma olhadinha lá no nos nossos vídeos lá que vocês vão ver bom outra coisa também bacana que é super importante você ter é o carregador da bateria também já mostrei aqui no canal faço essa versão aqui ela é mais simples por isso que o preço é mais barato porque ela não tem a fonte dentro dela você tem que comprar uma fonte externa tá tem uma versão que é um pouquinho mais cara se não me falha a memória são 120 reais que já vem a fonte junto tá interessante você investir nesse carregador esse carregador é muito famoso aí pro pessoal da da do modelismo né pessoal que voa avião e tudo mais e já mostrei aqui no canal também bom caso você queira um carregador mais simples né nós também temos essa opção aqui o 3B ele é vem muito em muitos drones que eu mostrei já mostrei aqui no canal ele acompanha de graça melhor dizendo já tá no meio ali no kit você pagou claro mas tem essa opção aqui tá funciona funciona só que assim é mais pra carga né se você quiser por exemplo fazer um desbalanceamento desculpa uma você quiser fazer uma descarga por exemplo esse tipo de carregador aqui ele não faz isso tá aí no caso você tem que optar por esse aqui outra coisa se você quiser comprar esse carregadorzinho aqui peba tem que lembrar que ele é para 2 e 3S apenas tá bom ou seja 4 se você tiver uma bateria 4S não vai rolar por isso que recomendo muito muito mesmo que você compre um carregador desse inteligente tá bom por fim também é interessante você ter esses buzzer que também já mostrei aqui no canal que são isso aqui nada mais é que um lipo alarme então você tá lá voando quando ele chegar a uma determinada quantidade de bateria né o nível lá de bateria ele vai começar a soar bem forte e aí você vai pra você voltar com seu drone pousar seu drone pra evitar você perder aí de repente tá sobrevoando em algum lugar a bateria acaba e o drone caia tá bom então é interessante nesse caso aqui são duas unidades são duas unidades por 12 reais eu particularmente tenho assim tipo eu compro de 6 de 7 no mínimo tá porque é baratinho tá bom e é sempre legal você ter isso aqui então a gente também é bacana você ter que comprar adquirir esse aqui tá bom beleza então moçada esses são os itens de que você precisa ter para de peças que você vai adquirir nesses sites aqui que eu mostrei pra vocês tá lembrando se caso você tá tô com a grana curta aqui não sei o que aniversário da esposa pessoal o que geralmente eu recomendo o pessoal fazer como eu faço aqui eu compro uma peça cara por exemplo os ESC e compro uma menos cara no caso uma hélice e assim por diante no mês ou então a cada 20 dias né pra não ficar muito pesado tá embora que ainda mesmo assim com essas com essa lista de peças aqui vai ser um drone ainda barato bastante barato mesmo e claro mais uma vez você vai ter um drone grande evitando de ser taxado e tudo mais tá bom então agora eu vou mostrar pra vocês o que as coisas que você é interessante você ter na sua casa né você adquirir que você não precisa comprar aqui no site na China por exemplo você pode comprar aí na sua casa de material de construção aí perto da sua casa aqui então nós temos algumas de algumas coisas aqui que é interessante você ter que eu preciso destacar pra vocês pra fazer e facilitar a montagem por que que eu não mostrei lá no computador onde compra e tudo mais porque isso aqui você compra aí na sua loja de construção aí bem bem pertinho da sua casa a gente encontra tá a única coisa que eu achei mais difícil foi achar a fita isolante líquida tá foi um pouquinho mais complicado mas restante bem tranquilo caso vocês queiram vou deixar também na descrição do vídeo por exemplo algumas peças algumas ferramentas aqui que eu também gosto de usar durante as montagens bom solda o ferro de solda eu tô usando aqui ó vou mostrar aqui pra vocês esse aqui é o terceiro que eu tô comprando esses dois últimos anos tá ferro de solda normal caso você interessante também você tem uma pasta de solda não trouxe aqui porque pasta de solda tem algumas esse aqui eu não uso pasta de solda pra essa marca aqui de solda eu não uso tá bom mas é interessante caso você tenha aí você queira usar você pode usar sem problema nenhum tá bom aqui por exemplo nós estamos usando uma fita VHB da 3M essa fita eu uso bastante e ela é muito interessante porque ela tem que ser tem que você comprar essa daqui que nós vamos usar pra fixar a controladora no frame tá bom caso você queira também eu também uso aqui vou usar essa essa fita isolante aqui pra poder na hora de conectar os motores nos ESC como eu tô sem o bullet então eu vou ter que usar essa fita isolante aqui beleza ou você também pode usar uma fita isolante líquida essa daqui eu tive muita dificuldade pra achar aqui perto de casa fui até no centro de São Paulo pra procurar não achei eu fui achar isso aqui no mercado livre entra lá escreve lá fita isolante líquida essa daqui é da marca Kymatic interessante você também ter isso aqui é um super bonder só que é um super bonder industrial pode usar um super bonder no caso eu acho que nem vai usar isso aqui mas eu tô mostrando aqui pra vocês isso aqui é necessário importante você ter isso aqui é necessário isso aqui isso aqui é um trava rosca de média intensidade existe aquele trava rosca vermelho não recomendo porque no meu caso aqui eu vou tirar os motores mais que eu fiz vou tirar o motor desse drone que a gente montou vou usar em outro drone também então de média intensidade você consegue tirar os parafusos o vermelhinho lá de máximo torque ele quase que chumba o motor aí no frame que mais que mais aqui fita hellerman ou então fitas foca gato como você queira chamar eu tenho pequena média e grande a grande tá lá dentro também é importante você comprar um saquinho de cada um pra deixar inclusive isso aqui a gente usa bastante no universo dos drones isso aqui eu também comprei lá no acho que eu comprei isso aqui nada mais é que você procura lá no eu vou deixar um link também pra vocês mas é o heat shrink tubing tá nada mais é que fita termo retrátil tá bom só isso tá isso aqui eu comprei bem bastante peças aqui mas você também pode comprar aí na sua região sem problema nenhum isso aqui é uma mão na roda embora seja bem simples mas eu uso bastante pra poder fazer a soldagem beleza tem aqui no canal uma uma estação de solda bem legal também vou deixar aqui pra vocês a estação de soldazinha muito bacaninha tá bom recomendo vocês terem isso aqui porque isso aqui gente é uma mão na roda mesmo tá que mais que mais e ferramental né aqui essas são chaves allen né pra fixar o motor isso aqui eu também já mostrei no canal vou deixar também pra vocês aqui é o pra facilitar lá você pegar segurar o motor do seu drone tá o motor brushless esse aqui alicate para motores esse alicate aqui é um alicate normal alicate de corte normal tá esse aqui também eu comprei na 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 banggood muito bom muito afiado uma excelente qualidade tá então recomendo também você ter vou deixar também pra vocês aqui e ferro de solda eu peguei esse aqui embora eu não vou usar esse aqui mas eu peguei esse aqui apenas pra mostrar tá bom pra ilustrar pra vocês tá ferro de solda nesse caso aqui é um ferro de solda de 60 hertz tá bom mas é interessante você usar um ferro de solda com pontes pontas intercambiáveis certinho então bom no próximo vídeo então nós vamos dar início a montagem do nosso glorioso coluna 450 tá bom então muito obrigado por vocês terem assistido até agora e não se esqueça se você curte drones goste de drones por favor se inscreva agora mesmo aqui na comando a drone toda semana inclusive durante a semana tem vídeo novo aqui pra vocês a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí e aí